Eu duvido você saber todas as funcionalidades, as dicas e truques que eu vou te mostrar nesse vídeo sobre o Moto G42. Então fica ligado e aprenda todas elas para melhorar seu aparelho. Bora lá! Eu quero aqui começar te mostrando, olha só. Perceba que na parte minha deve estar um pouco diferente aqui da sua. O seu deve ter alguns botões aqui embaixo da tela e o meu não tem. Eu quero te mostrar como é que você consegue fazer isso no seu também. Para você fazer isso, você vem aqui em configurações e procura por acessibilidade. Dentro de acessibilidade, nós teremos aqui os controles do sistema, que é essa opção bem aqui. Clica em cima dela e ó, essa é a última área que a gente precisa aí, navegação do sistema. Quando a gente clica aqui em cima, nós temos a opção navegação com três botões, que provavelmente vai ser o que o seu está selecionado. Olha só os botões bem aqui e depois, se tiver nessa opção, vem nessa segunda e pronto. Você agora vai assumir os botões e vai conseguir fazer os comandos de forma diferente. Você até pode aprender apertando essa parte aqui embaixo, veja como funciona. Se você clicar aqui em cima, ele vai mostrar aqui. Vamos começar a fazer uma navegação por gesto? Eu não vou fazer, tá? Eu não vou fazer porque já vou te mostrar aqui na prática. Então, vamos lá. Como é que você vai fazer? Para você voltar, você vem ou da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita. Se eu deslizo da direita para a esquerda, olha só, eu volto. Da esquerda para a direita também, olha só. Se eu colocar de baixo para cima, eu vou para a home. Se eu colocar de baixo para cima e segurar um pouco, abre os aplicativos que estão em segundo plano. Então, é dessa maneira que você consegue utilizar. Agora, eu quero te mostrar, aqui dentro de configurações também, como você consegue colocar o modo noturno, que ajuda você a não ficar forçando tanto a sua vista. Para você fazer isso, você vem aqui em tela e depois clica em tema escuro. E olha só como é que ficou. As letras agora estão brancas, enquanto o fundo está preto. Eu vou deixar desativado para ficar melhor a visibilidade enquanto eu faço esse vídeo para você. Uma função muito bacana que nós temos aqui dentro do Moto G42 é a possibilidade de utilizar um som estéreo. Nós temos a saída de som bem aqui embaixo e a outra saída de som que fica aqui no local, onde normalmente a gente ouve as chamadas. E é possível a gente melhorar a qualidade desse som. Para a gente conseguir fazer isso, você rola aqui para baixo para aparecer as funcionalidades que nós temos aqui no aparelho. Aqui na lateral, nós temos essa opção bem aqui, Dolby Atmos. Deixa ela ativada. Como você sabe, está ativado quando esse azul claro aparece. Temos até uma setinha aqui do lado. Se a gente aperta aqui nela, ele vai abrir aqui para a gente. Olha só, não abriu não. Deixa eu segurar aqui então. Talvez segurando vai abrir. Isso mesmo. Segurando aqui abriu para eu conseguir fazer as modificações ou até mesmo entender mais como é que funciona o Dolby Atmos. Então, se você quiser configurar, depois dá uma olhadinha aqui. Clique em configurar. Clique em permitir. E ele vai fazer as modificações conforme as músicas, filmes, jogos. É muito bacana. É uma qualidade realmente muito diferenciada que você consegue ter quando nós temos a funcionalidade Dolby Atmos presente. Tem uma função também que eu quero te mostrar, que você nem precisa estar com esse aparelho em mão. Você pode estar com o computador, posta no celular, que é o seguinte, você se inscrever nesse canal. É isso mesmo. Se inscreve no canal, pega o seu mouse, ou olha quando você estiver no celular aí, um lugar onde está escrito inscreva-se. Leva a seta do mouse até aquele lugar e aperta em cima. Depois vai ter um sininho no lado. Ativa ele. Dessa forma você fica sempre por dentro de todos os conteúdos que eu trago aqui. E ainda pode ajudar o canal deixando o seu like. É isso mesmo. Deixe o seu like aí para ajudar o vídeo. E vamos continuar aqui nas dicas. E já quero te mostrar a outra função que está bem aqui no lado, que é o transmitir. O transmitir não é a mesma coisa que espelhar, tá bem? É possível espelhar a tela do Moto G42? Sim, é possível. Mas eu só consegui, de fato, através das sticks, né? A Amazon Fire TV, a Realme TV, a Mi TV, eu consigo transmitir. Só que se eu não tiver nenhum desses aparelhos, eu vou conseguir transmitir para outras formas, como, por exemplo, o YouTube. Mas eu não vou espelhar a tela. Eu vou estar transmitindo algo que esteja passando por aqui. Então, no geral, o transmitir não vai funcionar. Ele vai funcionar mais quando você utilizar esse tipo de aplicativo, ou dependendo da funcionalidade de uma stick que você tenha. As Smart TV, pelo menos as que eu testei, não consegui fazer a transmissão. Agora eu quero te mostrar como você consegue melhorar esse celular para que esse brilho não fique queimando os seus olhos. É isso mesmo. Não estou falando do modo noturno, não. Estou falando de uma outra funcionalidade que nós temos também aqui presente na tela. Quando você vem aqui nela, nós temos essa opção bem aqui, ó. Brilho adaptável. Que aparentemente parece ser nada demais, né? Mas olha só, perceba o seguinte. Eu vou modificar aqui o brilho totalmente. Perceba que ele está aqui no 0%. Ele está aqui, ó, no mínimo possível. E vou clicar agora aqui em brilho adaptável. Olha o que vai acontecer. Automaticamente, ele foi para o brilho com 66%. Veja que a tela agora ficou com mais luminosidade. Qual o motivo disso? O próprio celular tem uma inteligência e ele reconhece a quantidade de brilho do local e faz o possível para que você tenha a quantidade que seja necessária para os seus olhos. Então você não vai ter nem menos para forçar e nem mais para forçar também. Muito bacana essa função. Outra função muito boa que nós temos aqui no Moto G42 é a possibilidade de utilizar o NFC. Olha só. Quando rola aqui para baixo e venho nas funções, eu tenho bem aqui, ó, o NFC. O que é legal, se caso o seu não estiver aparecendo, você pode vir nesse lápis aqui embaixo que ele vai abrir para a gente todas as funções. Seja a que estão aparecendo, seja outras ocultas, olha só. Temos outras bem aqui, ó, calculadora, modo hora de dormir, tema escuro, enfim. Você veja essas funções que estão aqui. Caso alguma delas você também queira utilizar, é só você segurar e arrastar para cima que ela vai fazer parte das opções que você já consegue utilizar como atalho, tá bem? Então, funçãozinha muito bacaninha. Quero te mostrar agora como você ativa a impressão digital, ó, no botão Power. É possível a gente fazer isso aqui no Moto G42. Você clica em Configurar, depois você vê em Segurança. Aqui dentro de Segurança, nós temos aqui, ó, Impressão Digital. Você clica em cima. E nós temos aqui três maneiras que a gente pode cadastrar antes de chegar na impressão digital. Por quê? O meu aparelho, se você for ver aqui, ó, vou até bloquear e desbloquear ele, eu não tenho nenhuma forma de desbloqueio antes de entrar na tela, né? Seja o PIN ou seja o formato, né? Padrão, aquele formato, a gente coloca essas linhas. Então, eu vou criar o meu aqui rapidinho para que assim a gente consiga entrar na área de impressão digital. Pronto, eu fiz. Caso você já tenha feito, não vai aparecer essa área, já vai vir direto, vou apertar aqui em Concluso novamente, para essa área aqui de desbloqueio com impressão digital. Vou clicar em Configurar. E olha só, ele vem trazendo aqui para a gente já uma imagem como eu devo fazer. Eu posso utilizar qualquer um dos dedos das minhas mãos. Eu vou utilizar meu polegar aqui como exemplo, tá bem? Então, eu vou colocar ele aqui exatamente onde está o botão Power. Vou colocar aqui e vai começar o processo. Eu coloco o retiro, coloco o retiro, coloco o retiro, coloco o retiro, coloco o retiro. Você vê que aparece aqui, né, esse círculo indicando o quanto do processo já foi concluído e o quanto ainda falta. Então, sempre quando eu colocar, eu tenho que mudar um pouquinho a posição do meu dedo para que ele consiga fazer o reconhecimento e assim concluir a adição da minha impressão digital. Eu vou aqui acelerar um pouquinho mais para que o processo seja concluído logo. Pronto, foi feito. Eu posso adicionar outra, mas não vai ser aqui o caso. Vou clicar aqui em Concluído. E ele já traz aqui também para a gente, ó, uma outra possibilidade que é utilizar atalhos no botão Power. Não vou fazer isso agora aqui também, vou clicar em Agora não. E pronto, ó, eu tenho agora uma impressão digital cadastrada. O que eu posso fazer aqui? Eu posso, quando eu clico em cima desse dedo 1, colocar uma nomenclatura, né, identificar o que vem a ser esse dedo. Então, eu vou colocar aqui, ó, polegar direito para eu saber que foi da mão direita e foi o meu dedo polegar. Eu posso adicionar mais de uma. Então, você conseguiria, caso quisesse excluir, escolher qual digital você não quer mais no seu aparelho. Agora, vamos ver se está funcionando? Vamos lá. Vou bloquear o aparelho, vou colocar, então, aqui meu polegar. Olha só, e ele conseguiu desbloquear. Novamente, eu vou bloquear, vou colocar aqui meu polegar. Muito bom. A resposta também é bem agradável. E você consegue, então, aí fazer assim com o seu aparelho também. Quero te ensinar como você também consegue tirar print. Tem duas maneiras. A primeira é a mais fácil, que é quando você aperta o seu botão Power, com o volume menos, o botãozinho aqui do volume menos. Então, eu vou fazer os dois juntos aqui. Olha só. Apertei. Pronto, ó. Foi feito o print aqui para mim. Então, se eu clicar em cima, eu consigo abrir, consigo fazer alguma edição, consigo pintar, se eu quiser. Enfim, é uma coisa bem bacana, uma forma super rápida de fazer. Existe outra, que é você vir aqui em configurações, você vem depois em tela, e você procura agora em captura de tela com três dedos. Está bem aqui, ó. Você clica aqui agora aqui em cima, aí você consegue deixar ativado, você consegue até experimentar. Ele vai te ensinar como é que você vai fazer. Então, você vai colocar os três dedos aqui, vai rolar para baixo, e ele vai fazer a impressão. Pronto. Eu já entendi como é que faz. Vamos ver se vai dar certo. Os dedos para baixo. Pronto. Foi feita. Eu confesso para você que o formato dos botões é melhor. Tem situações que ficam um pouco difíceis, como essa daqui, de tirar o print. Nem sempre dá certo, ó. Estou tentando, não custou conseguindo, porque está reconhecendo que é para passar para baixo, mas não é. Era para tirar a foto. Entende? Então, você pode utilizar os três dedos e tirar o print. Agora, vou mostrar uma função que vai facilitar a sua vida, hein. Digamos que você queira utilizar o YouTube e, ao mesmo tempo, quisesse ver as suas fotos que você tem no seu aparelho. É possível você fazer as duas coisas ao mesmo tempo com a função de tela dividida. E para você conseguir fazê-la, você precisa estar com tanto o aplicativo que você quer já aberto no seu aparelho e o outro também, né? No caso, os dois. Depois que você faz isso, você vem nos aplicativos que estão aqui em segundo plano. No caso, eu quero o YouTube primeiro em cima. Eu clico no ícone do YouTube e, olha só, tem a opção aqui, ó, tela dividida. Clico em cima dela. Agora, o YouTube vai ficar em cima para mim. E o segundo que eu quero é a fotos. Então, eu vou clicar aqui só em cima do fotos e pronto, ó. Posso ver as minhas imagens aqui e posso utilizar o YouTube bem por aqui. Então, eu poderia colocar, por exemplo, uma musiquinha para tocar. Olha só, musiquinha aí tocando e eu poderia ainda assim ficar mexendo, né? Vendo as minhas fotos. Muito bacana, né? Ah, agora eu quero saber. Fala aí para mim nos comentários se tudo que eu te mostrei aqui você já sabia. Eu tenho quase certeza que não. Mas confirma para mim nos comentários. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. Fique com Deus. Tchau, tchau.